Salve galera do BIMEM! E aí, beleza? Olha só, então nós vamos começar agora nossa parte 2 dessa aula do Express, que ainda tem muita coisa pra frente e nós ainda estamos no quê? Nesse objeto de response, certo? E hoje nós vamos aprender uma funcionalidade muitíssimo importante para os nossos sistemas, que é a renderização de views, porra, imagina né, isso daí é foda. Então vamos lá, nós vamos entender como funciona essa função do response.render, correto? Então ele claramente renderiza uma view, certo? Isso significa o quê? Renderizar uma view. Normalmente nós utilizamos template engines para que nós possamos modularizar e reutilizar partes das nossas views, em vez de utilizar apenas HTML puro, onde nós não temos poderes de iteração, de variáveis e etc, correto? Então para isso funciona um template engine. E aí o que eu vou fazer? Então o Express, no caso, ele vai renderizar esse código que é diferente do HTML e vai enviar o HTML para o cliente, correto? Quais são então nossos parâmetros? É o locals, o callback, né? Então veja aqui, o primeiro parâmetro, lógico, é o nome da view, é o caminho até ela, certo? O segundo é o locals, que são as variáveis que eu vou enviar para a view, ela vai ter acesso dentro dela. E o terceiro parâmetro é o nosso callback, né? Quando ele roda, ele renderiza essa view, então o que ele vai executar, correto? Então, olha lá, o locals, então são as nossas propriedades lá que definem as variáveis que vão para a view. O locals é o objeto de dados que vai para a view, tá? O callback é aquela função do retorno do processo, quando ele executa, já que ele é assíncrono, correto? Né? Tá bom? Ah, uma coisa que é muito importante saber, veja aqui, olha só. Quando ocorre um erro, ele vem no primeiro parâmetro, o ERR, né? No callback, certo? Então, por que que isso é muito importante agora? A assinatura de um callback no Node.js, tanto no Mongoose como no Express ou qualquer outro dos projetos que vamos utilizar, é a seguinte, function, erro, retorno, erro como primeiro parâmetro, retorno como segundo parâmetro, tá? Então, isso é padrão do Node.js, por isso, tá? É muito importante sempre saber disso, tá certo? Erro e retorno é sempre a sequência dos parâmetros, tá? Então, vamos lá, ó, vamos testar, ó, isso daí, na verdade, não vamos testar, né? Mas, ó, a gente sempre testa o erro, que é o primeiro parâmetro, então a gente faz um if, né? E faz o retorno desse erro aí, passa para um handler do erro, o que você achar necessário. E aí, depois, se não tiver erro, vier como NULL, tá? Então, esse é o padrão, você passa como NULL no primeiro parâmetro, ele vai fazer o quê? Vai executar a ação que você precisa fazer nessa função, tá certo? Então, isso daí é só um exemplo de código como poderia ser, tá bom? Então, olha lá, vamos aqui fazer a nossa primeira view, que é o index.jade, utilizando, claro, esse template engine que é o jade, certo? E foi criado pelo menos o cara do Express, então, né, mano, a gente já sabe que o bagulho é legal, tá? Então, vamos definir primeiro a nossa view engine, tá? Com o app set, view engine jade. Para isso, vamos lá no terminal. Então, aqui no nosso código, né, o que que eu tenho? Chamada do Express, né, criando o meu app do Express e depois utilizando o set, né, que você já conhece, então, para definir a minha view engine com o valor do jade, tá? Porque a gente não está servindo HTML. HTML a gente vai servir como semifile, que a gente vai aprender ainda, tá? Mas, para renderizar uma view para HTML, você tem que utilizar a função render, tá? Então, não é HTML que você vai renderizar, porra, tá certo? Então, o que eu estou passando aqui, ó? A minha view jade aqui, ó, o index.jade, mas da onde que está essa view jade aqui, isso ou isso? Cadê? Ó, meu index.jade está na pasta views, ó, tá? Eu estou passando para ela o meu título e uma mensagem, tá? O jade, então, é o template engine que a gente vai conhecer melhor até no modo de front-end. Por enquanto, a gente não vai trabalhar tanto com o jade agora, tá? Então, isso aqui vai ser mais para exemplificar o render. Então, ele é baseado na identação, tá? E estou passando duas variáveis aqui para essa view, title e message, certo? Então, olha onde está vindo os valores desta view, title bimim e message, bem-vindo ao bimim, correto? Vamos executar, então, no terminal. Olha aqui, então, nós vamos executar o nosso arquivo f-ref-render, tá? Que ele vai executar o que? Na rota da barra, no get, nós vamos renderizar o index.jade com aquelas variáveis ali, com esses valores que estamos passando. No parâmetro de locals, correto? Deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu não tenho outro repositório. Ah, é isso mesmo. Tá, vamos lá, então. Eu vou na apostila. Agora, vamos rodar aqui, ó, node-mon, app-res, desculpa, deixa eu ver aqui. App-res-render, né? App-res-render. Vamos lá. Beleza, está rodando em localhost 3000. Localhost 3000. Bem-vindo ao bimim, né? Então, ó, bem-vindo ao bimim, como nós tínhamos definido aqui, ó, no título, só bimim, e aonde? No nosso corpo, o bem-vindo ao bimim, que é do nosso objeto. Então, já fica esperto, porque, ó, é aí que você vai passar os valores pra quando for mostrar na sua view. Então, você vai ver que o negócio é mais embaixo, tá? Então, fica esperto aí na sequência das aulas com isso daí. E, claro, a gente não precisou fazer um callback aqui nem nada, porque a gente só precisou renderizar as views com essas variáveis. Eu não precisei fazer nada com algo após isso, tá? Então, pra deixar até um exemplo bem mais simples, então, você já percebeu que nós renderizamos a view index.jade, tá? Vamos voltar pros slides pra eu explicar mais umas coisinhas pra você antes de continuarmos no código. Aliás, olha só. Olha só, né? Para executar, para renderizar uma view em jade, antes de tudo, você deve instalar ele localmente, o modo do jade. Então, roda aí, npm install, menos, menos save, jade, né? Tá bom? Beleza, depois de você instalar isso daí, né? Você criou ali em views index.jade. Mas por que views ali, então? Se isso eu não defini em nenhum lugar, né? Então, você viu que renderizou a nossa view. Mas então, por que? Percebeu que nós não definimos a pasta onde a view se encontra. Por que que isso acontece? O Express, ele usa o padrão que é a pasta views. Então, a configuração que é implícita, feita internalmente nele, é appset views, né? Então, com esse path join, journey name views. Por que que eu tô mostrando essa configuração implícita que você não precisa saber se isso já é padrão do Express? Porque pra nós mudarmos a pasta da views, nós vamos utilizar exatamente esse código, mudando em vez de views ali para a pasta necessária, tá? Isso é muito importante, porque nós vamos utilizar uma arquitetura modular. Nós não vamos poder definir uma pasta de views. Nós vamos definir qual é a pasta de módulos, certo? E cada renderização vai pegar o nome do seu módulo e o nome do arquivo da view a ser renderizada. Tá? Então, o negócio é... Calma! Fica suave aí na nave que é nóis, tá? Vem comigo que você vai passar de ano, meu filho. Então, olha só. Você viu nesse código aqui, ó? Path.join, journey name views. What the fuck is that? Que função que é essa? Da onde que vem esse path? É isso ou isso? Ah, meu filho, então. Esse path é o módulo dos mais importantes que nós usamos aí no nosso código dia a dia. Por quê? Por quê? Né? Da onde ele vem? O path, ele é um módulo muito útil para criarmos sistemas multiplataformas. E daí? O que que isso me diz? Né? Bom, olha só. Eu vou ler a tradução da parte da documentação pra você agora. Este módulo contém utilitários para manipulação e transformação de caminhos de arquivo. Quase todos estes métodos executam apenas transformações de string. O sistema de arquivos não é consultado para verificar se os caminhos são válidos. E aí? O que que ele diz, então? Basicamente, o que ele faz é converter caminhos do formato Linux para outros. Ah, outros o quê? Windows, você quer dizer, né? Sim. Veja nesse exemplo aqui, ó. Se eu colocar uma variável full e a outra bar e colocar um file path, né? A junção. Colocar o caminho de full e bar, né? Colocar full mais barra mais barra mais barra, como seria no Linux, e você for utilizar esse caminho no seu Windows, ele vai dar merda. Ele vai dar merda, né? Porque no Windows, você usa aquela barra invertida. Então, o que que você faz? Você utiliza a função join. Path.join. E você passa o nome dos diretórios, os arquivos que for, dos diretórios, no caso, né? Então, você passa o nome dos diretórios e ele começa, ele faz essa concatenação corretamente, tá? Então, esse file path aí, no Linux, no Mac, é com a barra normal, com a barra invertida, né? Duas barras invertidas ainda, né? No Windows. E como que você pode testar isso daí? Olha só. Você pode entrar e executar um script, aonde você estiver na sua home, né? E rodar a função path.resolve, né? O que que isso faz? Path.resolve, dá espaço com o parâmetro, ponto, ponto, barra, que é pra resolver qual é a pasta acima do seu usuário. E aí, você vai ver que no Linux é home, no OS X, no Mac, é users, e no Windows é C, dois pontos, barra, barra, users, tá? Então, isso aí, você pode poder testar agora aqui no terminal, só pra mostrar qual que é a fita, pra você não ficar, né? Só na teoria, tá? Então, vamos lá pro terminal. Bom, então vamos lá, ó. Veja que eu estou aqui, ó, na minha pasta de home do meu usuário, tá? Então, é users de Ancarlo Nascimento. Vou entrar no modo terminal do Node, tá? Então, só executa Node aí, ó. O que que eu vou fazer, ó? Vou receber nesse ver.path o nosso require.path, né? Que é o módulo que estamos necessitando para esse código. E eu só quero fazer o quê? Aquele resolve. Então, eu já vou colocar aqui um console.log, né? Vou colocar aqui, ó, dir.py, né? Só pra gente saber certinho. Vírgula o quê? Path.resolve.passando... Porque é o quê? É o diretório pai, né? Eu tô aqui no meu, eu quero saber o diretório acima de mim. Então, olha lá, dir.py.users. Então, se você executar aí no Linux, é diferente. Se você executar no Windows, é diferente. Então, só pra exemplificar esse código aí mesmo, que está no slide. Então, vamos lá voltar para os slides. Beleza. Então, você viu que executou e renderizou a nossa view em Jade. Na nossa rota barra e users, correto? Agora, e se eu quero passar a lista de usuários para essa view? Se ela é listagem de usuários, cadê a motherfucking usuários, Suiza? Ah, então. Essa é muito fácil, né? Manda mais uma, mais difícil. Nós vamos, inicialmente, criar a view, né? Olha só. No list.jade, agora, que vai ter o quê? No meu u da listagem, a lista u, eu vou ter uma função eachUserInUsers. E aí, eu dentro do u, eu tenho um li, que recebe o user.name. O que que isso significa, então? Vamos analisar essa linha, do eachUserInUsers. O que que é isso, né? Ela se assemelha muito a uma instrução, né? Muitíssimo utilizada no JavaScript. Sabe qual que é? Claro que estamos falando do forEach, né? Porque o users, ele é um array, então, de users. User, né? No caso, é um array de user, né? E nós estamos iterando nesse array, passando o quê? Olha aqui comigo, é, cada iteração, eu pego a posição do meu array e coloco na variável user. E é o valor de user.name que eu estou passando para o li da minha lista, correto? É, deixa eu voltar aqui, beleza? ForEach, tá? Então, qualquer instrução nomeada com o it, a gente sabe que significa que ela irá iterar sobre cada elemento de uma coleção. Nesse caso, nós estamos usando um array, certo? Então, obviamente, que precisamos criar um array para passar para a view. Por isso, o nosso app vai ficar assim. Opa, tchau. É, eu estou passando em e.get barra users, tá? Eu crio um array users, olha ali, com o objeto name suíça, name tassir, name caio. E aí, eu executo a função has render users views list. E eu passo o objeto de users. Por que eu só coloquei users? Vocês sabem, né? Porque eu falei já da aula passada. Que nós temos esse artalho para a criação dos objetos, onde eu passo users. Ele sabe que eu tenho um campo e esse é o atributo e o valor users, tá? Então, ele tem o atributo users e o valor dele é esse array. Porque eu passei só com o mesmo nome as coisas. Isso aí é muito legal do javascript, né? É o atributo 6, tá? Bom, lógico. Vamos lá ver o nosso código rodando, então, para verificar isso que acabamos de aprender. Pronto, estamos aqui, ó, no app has render module users, correto? Aquele mesmo código, ó. Estou criando o meu array de users, correto? Estou renderizando o... E eu vou, então, ó, no list.jade, eu tenho, o quê? Uma tag u, onde eu vou fazer uma interação de list, né? É um for, vamos dizer, um for each de list aqui, passando sempre o name, ó. O name dos objetos user, ok? Certo? Vamos executar, então, aqui, para ver. Vamos lá, na 3.000, novamente. Ó, opa, barra users. Ok, ó, listagem dos usuários. Suíça, Itaciricaio. Correto? Muito simples, né, ó. Eu passo, então, o meu array aqui, ó. Aqui é a mesma coisa que eu estivesse passando isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que eu tenho esse array users aqui, ó, na minha view, né? Bem fácil. Então, você já entendeu o quê? É nessa parte aqui que você vai passar o quê? O retorno à busca do MongoDB. É? Lógico, né, que nós vamos fazer uma listagem de usuários, buscando esses valores, não aqui nessa função, vai ser no MongoDB. Tá? Então, a gente vai fazer isso aí. Fique susto. Calma. Calma que ainda temos mais coisas para aprender básicas do Express. Tá? Vamos voltar, então, para nossos slides. Agora, menorzinho, aí sim. Eu dei muito maravilho, né? Fique dá um... Eu deixei um pouquinho de pouco aqui. Cara, guarda essa brecha. Guarda. Beleza, então, né? Nós já entendemos essa parte. E você, então, percebeu que esse array de usuários virado Mongoose. Mas isso é assunto para outra aula. Tá? Então, eu mostrei a renderização usando o template engine, que é o Jade, né? Por quê? Ou mesmo, prove poderes que o HTML sozinho não possui. Né? Então, ó. Vamos agora renderizar uma view com HTML para você ver. Isso que eu estou falando. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar agora a função sendFile. E dessa vez, nós vamos criar, então, um HTML purinho, que é chamado list.html. Tá certo? E o HTML, nosso list.html, terá o quê? Listagem via HTML no title e o h1. Só com isso. Por quê? Porque nós não podemos passar nenhuma variável. Nós não temos um for. Nós não temos um it. Nada no HTML. Ele tem que estar com os dados lá ou não. Correto? Então, ó. Nós vamos criar isso daí. Tá? Com o HTML, nós não precisamos definir nenhum tipo de template engine. Tá certo? Porque nós estamos usando apenas um envio de arquivos. Então, vamos para o código ver isso aqui. Bom, então, veja aqui comigo, no meu... AppRestHandle.html, onde eu estou mandando um res sendFile, né? Com o pathJoin do journey name e esse HTML, meu. Então, modus, users, views, list. Porque, ó. Não tem viewengine aqui, ó. Nós não definimos nada, tá? Então, vamos rodar esse código e verificar o que ele está fazendo, então. Oh, shit. É... É... AppRestHandle.html. Dá 3.000. Vamos lá. Ó. Né? Barra users. Ó. Listagem via HTML, né? Então, olha. Porra, mas como assim, né? Você não vai ter como colocar dados, né? Locals em um HTML, porque você só tem que enviar como sendFile ele. Né? Então, vamos entrar agora nesse quesito do sendFile. Né? Nessa função agora. Né? 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 Bom, vamos falar então do REST SendFile, o que ele vai fazer aqui, eu passo para essa função, primeiramente, no primeiro parâmetro, o path, onde esse arquivo se encontra que eu quero enviar, no segundo parâmetro eu posso ter um options, e no terceiro parâmetro eu vou ter um callback, então o que essa função faz? Ela transfere um arquivo de um caminho determinado, acho que não é para o caminho determinado, né, de um caminho determinado, e ele vai retornar esse arquivo, tá, com o cabeçalho da HTTP, do Content Type, baseado na extensão do arquivo, né, ao menos que você esteja definindo em options qual é esse tipo de arquivo, tá, então, muito cuidado, é bom deixar aí que ele faça isso automático, porque ele já pega pela extensão do arquivo, o tipo certo e tudo mais, ok, e ele é suportado apenas pelo Express 4.8 em diante, então se você tiver um Express anterior, por favor, tá, atualize-se, ok? Bom, ele tem, né, alguns parâmetros, vamos dizer aqui nesse nosso options, como maxAge, root, lastModified, headers, and .files, né, o maxAge ele faz o que? Ele define a propriedade maxAge do cabeçalho, cache control, em milissegundos, né, uma string no formato de milissegundos, né, o padrão é zero, sempre, tá, o root é o que? A raiz, pra que vai ser dos arquivos relativos, da onde eles vão começar, lastModified, né, que é o cabeçalho que você passa no HTTP, como é o lastModified, tá, o headers, que é o conteúdo, os cabeçalhos em si, o .files, que é pra você passar, servir ou não, como se fosse ser seu arquivo um .file, tá, é elo, deny, ignore, são os valores que você pode definir pra eles, nós nem vamos usar isso, pra mim não é verdade, mas lógico que eu tinha que falar, deixar aqui na documentação pra vocês, né, olha o que que nós vamos fazer, nós vamos criar então, uma rota, que vai ser barra file, barra, dois pontos, name, né, e aí eu vou passar o nome do meu arquivo, como é que eu vou fazer isso, aí eu vou pegar no meu options, ou o que, o root, que eu vou dizer que está na pasta public do meu projeto, .files, eu vou falar deny, porque não estou servindo .files, ou meus cabeçalhos, o x timestamp, eu vou passar o valor do date now, e o xcent, eu vou passar como true, tá, o file name, então que é o nome do meu arquivo, eu vou pegar em rec.params.name, depois a gente vai ver isso em uma outra aula do request, que nós temos então um objeto de parâmetros que vem para o nosso servidor, no caso esses parâmetros são as variáveis da rota, onde nós definimos ali em cima com dois pontos name, esse é o parâmetro que nós estamos pegando aqui, em rec.params.name, tá certo? Com esse file name eu posso passá-lo como path, ou seja, no primeiro parâmetro da função sendFile, correto? Então, sendFile, file name, segundo parâmetro, options, que nós acabamos de criar acima dessa função, e o terceiro parâmetro é a função de callback, certo? Então, ele só vai mostrar o console.log, e se tiver erro, ele vai dar o erro do status, tá bom? Então, vamos para o nosso código verificar isso daqui. Então, olha aqui no meu código, né, que eu peguei no meu app.res.sendFile.js, eu estou definindo minha rota corretamente, depois eu defino o que? O meu options, deixa eu colocar um let aqui, né, tá, defini meu options, defini meu file name, e aí eu vou responder com a função sendFile, né, que então vamos testar o que que nós temos em public, olha aqui ó, eu tenho em public, logo, é, tá assim, webschool.png, então, vamos executar esse código, beleza, agora nós temos que ir para a rota, file, barra, vamos ver aqui ó, qual que é, é logo, tracinho webschool.png, então barra, logo, tracinho webschool.png, correto? Olha lá, o que que aconteceu ó, então ele enviou para o meu cliente, que é no meu navegador, a minha imagem, vamos executar isso aqui no postman, para vermos os cabeçalhos, é, aí que o negócio pega, cadê, vamos lá, postman, então a mesma rota eu vou executar com um get, aqui ó, tá certo, e olha aqui que beleza, olha meus headers, então nós temos aqui ó, content type, image png, ó, que beleza, tá certo, passou também o que, o content length, o date, ó, dia 24 de fevereiro, 2016, a hora tá errada, GMT, ah, é que é GMT, né, não pega o fuso horário daqui, last modified, ó, waxpowered by express, wax sent through, olha o timestamp, isso aqui foi nós que criamos ó, correto? eu posso montar aqui ó, colocar um outro cabeçalho, bem bonito aqui, ó, webschool.io, aqui ó, faço aqui ó, foda, só, só isso aqui ó, vai nada, vou aqui executo de volta, ó, vamos ver, olha aqui ó, a webschool foda aqui de cabeçalho, não sou nem eu que tô dizendo, né, é o próprio código, tá, então, você já se flagrou que aqui é o bagulho louco, que pra você adicionar seus cabeçalhos do HTTP, da sua resposta, né, bem fácil, muito fácil por sinal, certo, então vamos voltar para os nossos slides. Beleza, então entramos lá, verificamos, né, nosso logo da webschool, vimos nossos cabeçalhos corretos, certo, agora, o que que nós vamos fazer, vamos modularizar esse código, criando o que, o módulo para retornar apenas arquivos, tá, como assim, né, vamos usar nosso, nossa lógica, ali, da nota, etc, é passar para o arquivo modulesfiles.js, esse é o arquivo que nós vamos criar, como módulo, tá, como é que esse módulo, é aquela mesma lógica que nós temos da rota, tá, simplesmente isso, nós vamos passar para esse outro arquivo aqui, tá, e aí nós vamos fazer o que, ó, no app, para que que eu tirei toda a lógica de dentro da rota, para chamar no return dela, olha que código mais fácil, que agora ficou até coube na tela inteira, bem sossegado, não ficou fácil, né, vamos para o código então ver, então olha aqui o meu sendfiles.js, ele é um módulo, então ele é bem simples, quer dizer, eu coloquei direto no módulo exports, não é que eu goste de fazer isso direto, mas quando ele é pequeno, eu faço porque você não precisa mudar muita coisa, agora se ele já é maior, você já deixa em uma outra constante acima, tá, então o que eu estou fazendo aqui nele, eu recebo no meu módulo exports o rec-res, então olha aqui, eu estou chamando esse meu módulo com require, tá, módulo files sendfiles, ok, e aí eu passo para ele o rec-res, então olha aqui no meu módulo, eu estou passando o rec-res aqui, ó, no módulo exports, tá certo, e aí eu crio os meus options, né, então vamos colocar aqui, ó, webscoo.io, né, dois pontos, foda, beleza, é um header, é um header que nós estamos enviando, deixa eu arrumar aqui, aí beleza, é, ok, deixa eu só puxar aqui o computadorzinho, aí, então aqui, ó, então eu tenho o meu arquivo, e aí eu só faço o file, o sendfile normal, né, ó que beleza, e aqui, olha o meu código como ficou, return sendfiles, velho, vai dizer que isso não é um código maravilhoso, ficou muito mais fácil, né, do que nós tínhamos feito anteriormente, tá certo? Então, só para você entender aí como começa esse negócio, modularização, beleza, então você já viu lá nosso código, né, então para nós finalizarmos essa aula, logicamente que temos os exercícios, bom, vão ser só dois, porque nós temos apenas dois tópicos nessa aula, correto? Então, qual é o primeiro exercício? Criar um módulo para renderização de views, onde o mesmo recebe o caminho para a view e o tipo do template engine, para retornar a view corretamente, e o dois, criar um módulo para entrega de arquivos, onde o mesmo recebe o caminho para o arquivo e o tipo do arquivo para retornar o arquivo corretamente, tá, eu copiei ali, esqueci só de mudar no finalzinho que ficou viu, mas é o arquivo corretamente no dois, tá certo? Tá, então esses são os exercícios da parte dois dessa aula, dez, sobre express ainda, nós vamos ter algumas aulas ainda sobre express, tá bom? Valeu galera, até a próxima!